O som está aprovado, viu? Vamos começar esse projeto. O som está aprovado, viu? Vamos começar esse projeto. O som está aprovado, viu? Vamos começar esse projeto. O som está aprovado, viu? Vamos começar esse projeto. O som está aprovado, viu? Vamos começar esse projeto. Vamos começar esse projeto. Vamos começar esse projeto. Vamos começar esse projeto.